Música Dois suspeitos de assalto a uma casa no bairro Cascatinha foram mortos em tiroteio com policiais militares. Um adolescente acusado de participar do roubo foi apreendido. Os três foram pegos saindo da casa da família que foi mantida refém por cerca de meia hora. A gente tem informação que são elementos da região, indivíduos da região que vem praticando assaltos nessa localidade. Um vizinho chamou a PM quando percebeu um carro estranho parado na frente da residência. Os suspeitos tentaram fugir e foram baleados. Vem uma vetura por aqui e a outra por cima. E demoraram uns 20 minutos, alvejaram-se lá no canto do muro. Em São José dos Pinhais, um jovem de 18 anos também foi morto pela polícia militar ao fugir de um flagrante. Ele e outros três rapazes foram cercados por PMs no bairro Borda do Campo, suspeitos de tráfico de drogas. Os três que se entregaram foram presos. Um dos acusados saiu correndo e disparou três tiros contra os policiais. Ele foi baleado e morreu antes da chegada do socorro. Com ele foram apreendidos um revólver, 53 pedras de craque, maconha e munição. Um jovem de 25 anos foi morto com um tiro no peito na Vila das Torres. Há uma semana o pacto de paz entre gangues rivais foi quebrado e moradores voltaram a conviver com trocas de tiros todos os dias. Com medo, eles não denunciam os criminosos. Felizmente, a população não passa mais informações para a polícia militar. Depois de uma sequência de cinco mortes em uma semana no mês de outubro, não houve registros de assassinatos nas semanas seguintes. Mas a trégua durou menos de um mês. Nessa semana, um tiroteio em frente à PUC assustou os estudantes. E uma jovem que estava com uma criança de colo foi atingida por uma bala perdida na mesma região.